Olá, torcedores do Pouso Alegre Futebol Clube e do Caldense. Sou o Cadete do Mundo, vigésimo batalhão de polícia militar, e hoje tenho dicas de segurança para você. Se você já adquiriu o seu ingresso para a entrada do jogo, lembre-se de verificar qual portão a sua torcida entrará. Se estiver levando crianças, lembre-se que é muito importante identificá-las com o nome e com o telefone do responsável legal. É importante dizer também que para a entrada dentro do estádio não são permitidas garrafas, objetos pérfuro portantes ou qualquer objeto que ponha em risco a segurança de todas as pessoas. É importante também dizer que hostilidades não levam a lugar algum. Você deve se afastar de problemas e também de qualquer briga que ocorrer dentro do estádio. A Polícia Militar de Minas Gerais estará acompanhando o evento desde o início até o fim e está à disposição de todos. Tenham! E quem vai para o jogo de ônibus, a Expresso Planalto divulgou os itinerários aí para o torcedor, viu? A saída será do centro ali da Duque de Caxias a partir das três e meia da tarde. Aí de meia e meia hora tem ônibus, três e meia, quatro e um horas, quatro e meia e cinco e meia. O retorno será a partir das sete e meia da noite com destino de volta até a Duque de Caxias. Vá ao estádio, é um programa bom demais da conta, assistir o jogo ao vivo e em cores. Mesmo se a pessoa não gosta de futebol, mas é um ambiente gostoso de acompanhar. Não entende futebol, não tem problema. É gostoso, você passa a entender quando o apito soa lá e a torcida grita de cá, você acompanha toda essa atmosfera. E o ambiente é sempre muito de paz aqui no estádio do Manduzão. Nunca vi nenhuma confusão no estádio do Manduzão desde que o Pouso Alegre voltou em 2018. Famílias inteiras, crianças. Então, se tem oportunidade, vá. Mas ingressos amanhã só na bilheteria do Manduzão a partir das nove da manhã, se ainda tiver, viu? Tchau. Tchau.